Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Estúdio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Cadê? É aqui, ó. Cadê o que? Tá aí, velho? Eita, caramba, quase que me esmaga, quase que me esmaga. Que merda, hein? Eu tenho que saber onde que eu tenho que ir. É verdade. Mano, coisa pegou ali. Hum, agora eu entendi o que vai ter valor. Tem um cara sentado aí? É impressão minha, velho. É o quê? Tem uns carinha sentado ali? Tem. Sentado? Aqui no banco, aqui. Quase, sai fora, por favor, Quase. Eu tô com medo. Oxe, os carinha sentado no banco já morreram pra mim. Me derrubaram aqui, ó. Ah, ele efei dois, caramba. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. O que é que o Duque matou, velho? Entrou um peleão aí, velho. Não é isso, o GR bugado, nem tava em cima de mim ali e me matou. Se f***. É, moleque, levei dois, porque o pai é morto. O pai é morto, o pai é morto. Você é lixo, moleque, você é lixo. Te matei duas vezes, te matei duas vezes. Pera aí, então, pera aí, pera aí, então. Bom, é agora que eu vou te matar. Posso te matar. Te matar. É, você vai ver o que eu vou fazer com você, mano. Eu vou passar esse cubo aí, mano. Tá bom? Passou o quê? Como é que sai daqui, velho? Com o dedo. Com o dedo? Pô, imita um rato com o mais agudo. Rapaz, interessante. Essa descoberta que você fez é boa, hein? Mano, eu vou passar diretão, ó. Sem frear, mano. Vai então, vai então, vai então, Carniça, vai. Oxe, tu é carro pra frear, pra cá. Vem, passa o direito. Vai então, Carniça, vai então, Carniça. Vai então, Carniça. Ah, não. Ah, não. Que isso? Que isso? O Crazy não caiu. Ah, Crazy, na moral, mano. Na moral. Crazy é lagado. Ele dá um cobalho. Muita cobalho, cara. Olha isso. Eu passo rapando na orelha dele. Ai. Levanta o boneco. Nossa, mano, buguei. Tô embaixo da terra, mano. Tô embaixo da terra. Tá embaixo da terra? Imagina. Vamos, agora você fala que não é bug. Banana da terra. Tá dentro da banana da terra, você falou? Ah, 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 ah. Vai ficar com dentro da banana aqui. Mano, o Jerry não caiu. Passei por cima dele, eu acho também. O Jerry. Você é meu, você é meu. Eu vou te matar. Vou te matar, Jerry. Vou te matar. Vou te matar, Jerry, agora. Ganhamos, ganhamos, ganhamos. Ganhamos, vai ficar ficando aqui na onda, pô. Sério, pô. Vou te matar, vou te matar. Vou te matar. Eu saí daí de cima, você viu, né, Jerry? Pô, cara, de novo. Vai, 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 Jerry, vai, Jerry. Agora é a hora, mano. Vou você mitar. Tá vendo as latinhas aí, ó? Agora é a hora de você mitar a viada. Agora é a hora, agora é a hora, Jerry, de você mitar. Olha, pode dar um F2 pra vocês virarem o carro. Ô, mano, por que que tem dois pontinhos vermelhinhos? Cadê o outro? Não sei. Coisa tá embaixo da terra. Meu Deus do céu. E você não consegue morrer aí, não, Chris? Vai, Jerry. Você acha que eu vou ter a minha opinião e perder, parceiro? Não, o negócio não é isso. Viu, mas tem algum helicóptero aqui. Última pista, Alex. TJ, Alex, tô caputado. Bem! Vai do outro lado, vai do outro lado. Vai, vai, vai. Vai do outro lado, vai do outro lado. Pronto. Vai, 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 Jerry, vai, Jerry. Derruba os pau pra mim aí, caramba. Aí. Só vai. Tô gostando de você. Nossa, que lagado. Ah, não levei? Nossa, que bosta. Tá lagado demais. Nossa, ele teletransportou, você teletransportou, viado. Você teletransportou. Cadê, TJ? Cadê? Deu sorte, você deu sorte, mano. Porque eu te derrubei aqui. Mentira. Que sorte, você não aguenta comigo. Aí, me bate pra eu ficar que nem com esse. Essa internet sua é de lixo, por isso. 250 mega. 250 mega não chega nem 10. Não, por que que você tá bugado, então? Não sei. Onde igual eles fizeram comigo aquele dia lá, TJ? Caraca, mano. Tem que se esconder? Eu não tava, não. Então vamos se esconder, então. O TJ se escondeu também aquele dia. Ah, o TJ é do teu time, não conta. Que se foda. Aí, conta sim, pô. Cadê? Não, tá ligado, o TJ? Não, 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 Jerry, não, Jerry. Aqui não, doido. Ah, doido. Vai descer pra onde, doido? Vem de popópto. Vem de popópto. Ele tá de popópto? Você é retardado por acaso? A merda aqui não tem tiro, não. Você pegou carro, Craig? Ele tem de popópto? Ahn? Ele joga no carro. Ele tá de popópto? Cala a boca! Vem de popópto. Ele tá de popópto? Vem, ó, capotado lá, capotado. Ai! Nossa! Tomou na latinha! Eu não vi. Ele tá aqui em cima da base, pô. Vai, GR! E aí, já tá ganhando, Jerry. Deixa eu ver. Ah, é? É mesmo, hein? Eles estão ganhando, eles estão ganhando. É mesmo, é? Você é zoeiro mesmo, hein, cara? Ah, meu Deus do céu. Ah, meu Deus do céu. Eu ia parar o bagulho desse... Ah, deu um trânsito de comer. E aí, como que é aquele chicken lá, mano? Aquele... Duggets. Dug? É Nuggets. Nuggets, não é isso? Filha da mãe. Ah, não. E aí, cara? Será a minha maldade, cuzão? Não interessa pra você, palhaço. Vambora, time. Vambora, time. Vambora, vambora. Vambora. Vambora humilhar esses caras aí. Vambora humilhar esses caras aí, mano. Coitadinho de você, parceiro. Você tomou uma snipada duas vezes ainda e te derrubei com o carro ainda, meu parceiro. Aqui, ó. Vai parar ali, pavô, pirulitão. E aí, tem aí a Duque, meu irmão, mano. Tá saindo, viado. Pensei que o Duque ia ficar aí. Isso é problema meu. Olha lá ele lá, olha lá ele lá. Olha lá ele lá. Olha lá? Olha lá. Olha só, olha só. Olha lá ele lá. Caiu aí, é pra usar. Eita. É em choque. Eita. Passou voado, é isso mesmo, parceiro? É, ué. Ah, velho, eu caí aqui, ó. Você tá confundindo os carros, meu parceiro. Tem que passar aí usando a pistolinha. Eita, eu te dei. E aí, GRs no... Que isso? Trouxa, sai. Que isso? Oxe! Roupou o carro dele, velho. O que aconteceu? O que aconteceu? Passou o carro do Duque, velho. Sou ladrão, rapaz. Cabrão, trouxa, mano. Vamos ver, não ia atropelar. Bum. Pra caralho, velho. Roupou o carro dele, velho. Deixa o Alisson aí, fiado. Vamos fazer o nosso. Vai passando. Quem estiver indo, vai indo. Vai indo, T-J. Ah, mano. Duque fodeu com o time, mano. Só fode o batalhão. Vou tentar voltar. Não vou atrapalhar vocês, não. Deixando o bandido roubar viatura. Quase. Como que aconteceu? Como que aconteceu isso? Porra, eu acho que o cara do carro não vai pegar. De bosta? Ah, de perda de mim. Você não vai pegar o carro de volta, não. Mano do céu, essa parte aqui... Crazy, crazy. Me dá carona de perda de me matar. O cara quer bugar mesmo o bagulho, viu? Ele tá tentando me atropelar aqui, ó. Ele tá tentando me atropelar, tô deixando voltar pro bagulho. Vem cá, Gé. Vem cá, Gé. Não é ITJ, velho. Se eu quiser te matar, eu já tinha te matado, velho. Eita, caramba. Perdi minha pistola, agora já era. Você é burro, cara. Que loucura. Ô, Gé, Gé, tem que parar aí, você vê que eu vou descer. Ô, sai do nosso carro aí, velho. Nos explosão quebrado, você batendo aqui ninho. Nossa, não. Você ficou bugado lá e não quis se matar. Você fecha aí, Gé. Não, então se cair em cima tá falendo então, hein. Tirou, tô perdendo o TJ. Então se cair em cima tá falendo, hein. Tá bom, depois nós vamos cá. Vai, Tô! Crazy, ajuda, cara. O cara sempre caiu em cima, reclamava. Então, mano. Aí, você ficou bugado lá. Negativo, não fui eu. Nossa, arrancou sangue. Ah, velho. Eu caí sozinho, viado. Você não bateu em mim, não. Eu não fui lá e fiquei bugado. Ah, não, não vale voltar, não. Claro que vale, parceiro. Se eu conseguir, eu posso. Eita. Vem aqui, TJ. Cadê tu? Onde você tá? Aqui, ó. Vem cá, vem cá. Entra aí, né? Deixa eu tirar não. Tá ligado que a gente vai ganhar, né? Eita aí, quem tá te perguntando? Vamos subir de novo, vamos subir de novo. Mano, eu quero ver o TJ reclamar de quando eu cair em cima, velho. Ué, mas quem caiu em cima? Quem tá lá em cima, mano. Quem caiu em cima ali do nosso time? Não, você tá no nosso carro, ué. Não, mas quem caiu em cima? Mas por que o Alisson entrou no carro deles? Mas é a mesma coisa, é a mesma coisa. É a mesma coisa de nós subirem ali na plataforma. Não, queria ver se fosse a gente que já se pegou o carro. Não, a coisa e tava bugado lá. Mas ele não quis se matar, mano. Não, mas ele tá bugado e tem gás. Pô, mano, mas a gente tá tentando voltar ali, mano. Chora. 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 Tenta parar lá em cima, gente. Chora, amor. Aqui, ó. 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 O cara tá achando que eu tô tentando pegar aí. Cadê o reviado? Cadê o reviado? Cadê o reviado? Vem aqui, tem um paralisinho. Vem aqui, vem aqui, vem aqui, pô. Não, deixa os caras matar. Eles tão falando que é pra matar aqui, ó. Me deu um bar aqui, ó. Ah, o outro conflado lá não deixou nós matar. Tchau, tchau.